O quarto passo da jornada do herói é chamado de mentor. O mentor é uma figura que aparece nas histórias para motivar o nosso herói a entrar em ação. Essa figura pode ser um personagem de carne e osso, um amigo, um pai, a mãe, um monge, um padre, um pastor, um pai de santo, pode ser qualquer personagem. Pode inclusive ser um personagem de uma outra história, como um personagem de um filme, um super-herói, um personagem de um livro ou de uma revista em quadrinhos. O mentor pode ser um mentor espiritual, como um guia, um anjo ou um santo. Às vezes o mentor é representado como uma mensagem que é lida no outdoor, ou num oráculo como o tarô, ou numa passagem bíblica. Enfim, é um agente externo ao problema que oferece um olhar diferente e que de alguma forma motiva o personagem a iniciar um movimento na direção da resolução do conflito que a história apresentou. Nesta meditação, você irá encontrar esse mentor e aprender algo com ele. Mas não se preocupe, nenhum espírito vai se materializar na sua frente. Tudo estará acontecendo dentro da sua imaginação. Quanto mais você permitir, mais real será a experiência. Então, está preparado? Vamos para a meditação. Olá, vamos dar início à nossa quarta meditação da Jornada do Herói. Procure sentar-se em uma posição bem confortável, com os pés no chão, bem firmes, de preferência descalços. Repulse as suas mãos sobre as suas pernas ou, se preferir, coloque as mãos no coração. Vamos fazer a respiração em quatro tempos, inspirando, segurando, soltando e segurando no vazio. Vamos inspirar, dois, três, quatro, segura, dois, três, quatro, solta, 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 dois, três, quatro, segura, dois, três, quatro. Três, quatro, mantenha sua respiração nesse ritmo, cada vez mais lento, à medida que você inspira, imagine que existe luz entrando dentro do seu ser, à medida que você segura, imagine que essa luz espalha por todas as células do seu corpo, à medida que você solta o ar, todas as preocupações vão embora. E quando você permanece no vazio, você está pronto para receber do universo intuições, dádivas, conselhos. Coloque a sua atenção no seu corpo agora, perceba os seus pés, a sua perna, o seu peso sobre a cadeira, as suas mãos repousadas sobre as suas pernas ou no seu coração. Perceba o seu abdômen, o seu peito, a sua respiração, perceba a sua coluna, perceba o seu pescoço, o seu rosto. Perceba a sua língua dentro da boca e o ar enquanto você solta. Perceba as suas narinas, perceba as suas narinas e o ar enquanto você inspira. Perceba seus olhos, sua testa. Quanto mais você percebe o seu corpo, mais você fica presente no aqui e no agora. Agora observe a sua pele, sinta a sua pele tocando na roupa e comece a tomar consciência de que a sua pele te separa de todo o restante do universo. Tudo que está fora da sua pele, é o resto do mundo, é o resto do universo. Coloque a sua atenção em tudo que está dentro da sua pele, que é o seu próprio ser, a sua existência, o seu universo. Agora que você já está dentro do seu universo, imagine que você está caminhando por uma estrada deserta. Imagine tudo ao seu redor, a paisagem, o tipo de calçamento. Perceba se é uma subida ou se é uma descida ou se é uma estrada plana. Reconheça as suas curvas, reconheça cada detalhe, deixe a sua imaginação criando cada detalhe. Deixe a sua imaginação mostrando esse caminho, essa estrada. Enquanto caminha por essa estrada, lembre-se dos seus sonhos, aquele que você escreveu outro dia. E à medida que esse sonho vai sendo relembrado na sua mente, nesse caminhar imaginário, imagine que você chegou num lugar que pode ser um mirante, uma praça, uma clareira, ou talvez uma cachoeira, ou um lago. E procure um lugar para se sentar. Ali, sentado, admirando a paisagem, volte a se lembrar de como você vai se sentir bem quando você realizar o seu sonho. E continue sempre observando a paisagem que você está construindo ao seu redor. Agora, traga também a sua memória, tudo o que você julga ser impedimento para alcançar o seu sonho. Tudo o que você acha que pode ser limitação, ou que possa te atrapalhar. Enquanto traz essas imagens, perceba que alguém está se aproximando de você. E bem devagarinho, com os olhos da sua imaginação, olhe para o lado e perceba uma presença. E essa presença é de alguém que você admira muito. Pode ser o seu anjo da guarda, ou um amigo querido. Pode ser seu pai, sua mãe, seu companheiro ou companheira. Pode ser um personagem de um filme, ou um grande mestre que você admire e que você siga. Ele se aproxima e senta-se ao seu lado. E agora imagine que você segura a mão dele. E você sente até o calor da mão dele suando em suas mãos. Diga para essa pessoa que sentou ao seu lado, que é alguém que você admira muito, todas as dificuldades que você pode ter para realizar o seu sonho. Essas mesmas que você acabou de se lembrar. Agora, olhe profundamente nos olhos dele e deixe ele te acolher. Deixe ele dizer o que você pode fazer para realmente conseguir. Deixe ele dizer o quanto ele acredita em você. E escute com muita atenção cada palavra que ele disser. E grave cada palavra no seu coração. Agora que você já escutou a mensagem desse mestre que veio te visitar. Se despeça dele. Levante-se. Agradeça profundamente essa mensagem. E volte a caminhar pela estrada. Mas dessa vez, imagine que tem muitas pessoas indo e vindo por essa estrada. Imagine que os seus rostos estão felizes e cheios de vontade de viver. Vá caminhando até chegar ao ponto de partida, onde você começou essa jornada. E neste lugar, no seu tempo, comece a mexer os seus pés, as suas mãos. Respirar um pouco mais rapidamente. E abrir os olhos, sentindo-se bem. Depois que abrir os olhos, pegue um papel e anote todas as mensagens que você pode perceber vindas desse mestre que te visitou nesse lugar tão especial. Vá caminhando até o próximo dia. E aí E aí